Vai ser revelado quem vai estar na Fazenda. Eu li na coluna do Gabriel Perlini, lá no IG, que já vai estar todo mundo confinado, já na quarta, não é, Perlini? Exatamente. Na quarta-feira, todo mundo dentro do hotel. E é até importante a gente falar sobre isso, você vai tocar nesse assunto falando sobre a confirmação dos nomes, porque eu tenho um desabafo prévio para fazer aqui. Eu nunca vou me esquecer da Fazenda 10, quando a Nádia Pessoa foi expulsa, no dia em que rolou a agressão, estava toda a imprensa reunida lá em Itapecerica da Serra, fazendo uma visita nos bastidores da sede, e lá, enquanto a imprensa toda estava reunida lá, rolou a agressão, a Record botou a gente numa van, na hora que a gente estava no meio da estrada, eles comunicaram a expulsão. Eu espero que eles não façam isso. Não esperem a gente pegar o trânsito da Marginal para divulgar isso dos participantes e, ó, na gente. Porque a Record é capaz de fazer isso, viu? Não, eles não vão, não. Eles não podem sacanear a gente. Eu espero que seja uma revelação aí durante o dia. Vamos ver. Acho que a Record ainda vai confirmar se é realmente na quinta-feira. Vamos ver as informações oficiais aí. Mas a gente vai estar lá, né? Todo mundo que cobre a Red Show vai estar lá em Itapecerica da Serra. E aí, para dar uma esquentada nessa história, a Record começou a soltar uns spoilers de quem que vai estar, de perfis, de características. E aí o Gabriel Perlini, que graças ao bom Deus é um cara muito bem informado, eu acho que com essas dicas que tem aqui, ele já deve saber quem é todo mundo. Eu imagino que ele já deva saber quem é todo mundo. Eu vou ler aqui para o senhor e para a turma aqui do chat o que é o primeiro. Saiu hoje essa aqui. Essa aqui eu fiquei curioso. A blogueira, ela tem os melhores looks e a bolsa do momento. Sempre acerta o ângulo da foto, sem contar que tem a língua mais afiada que o salto. Eu sei quem que eles querem que a gente pense que é. Quem que você acha, Chico? Eles querem que a gente pense que é a blogueirinha. Pode ser. Já pensou a blogueirinha lá? Já pensou? Eu acho que... Será que pode entrar a personagem? Será que ela... A Blogs? É, ia ser engraçado. Mas eu acho que se um dia a blogueirinha for entrar no reality show, vai ser no Big Brother, porque o Boninho gosta muito da blogueirinha, viu? É, verdade, é verdade. Aí, ó, o chat... Eu aceito sugestões do chat aí. Estão falando de uma personagem chamada Camila Simeone. Ela, às vezes, se envolve em polêmica, a Camila, né? Chico, ela é fruto de um escândalo. Quando a Sheila Carvalho participou da Fazenda, o Tony Salles estava pulando a cerca com essa moça. Foi daí que veio o advento Camila Simeone. Então, temos aí uma subcelebridade que veio ao estrelato da fama sem precisar fazer nada, só sendo amante. O que eu acho genial, porque a gente ama essa categoria de famosos que não fizeram nada para ser famosa, não sei, ó, ir lá para os cornos, né? Meu Deus do céu. Com essas informações aí, ô Pernini, o senhor tem alguma perspectiva aí? Tem alguém além da Simeone? Olha, eu confesso que depois dessas dicas e os palpites que eu vi na internet por relatarem da Camila Simeone, eu achei que se essas dicas forem relacionadas a ela, eu achei que a Record foi muito generosa com essa moça. Porque, né, questão de ângulo, look, sempre impecável e etc., é toda uma questão de ponto de vista. Eu acho, eu na minha visão, eu acho essa moça, com todo respeito a ela, nunca vi falando que ela é incrível, mas, para o meu gosto, ela está mais para o cafona. Então, assim, se a Record está falando que ela é do look do dia e impecável, etc., é a avaliação lá da galera. Eu não consigo, de verdade, pensar numa pessoa que seja diferente dela, a não ser aquela outra barraqueira lá, a Emily Garcia. Que essa daí está fazendo de tudo, toda hora, para aparecer. E, enfim, pode ser uma outra pessoa que esteja enquadrada aí dentro desse universo, né? Porque a profissão da Emily Garcia, qual que é? Ela é amiga do Carlinhos Maia. A gente sabe que aí a vida dela é blogueira, né? É a moça do martelo. É a moça do martelo. É, exato. Ela tatuou o martelo. Ela tatuou o martelo. Ai, Jesus amado, olha. Era a época que a gente tatuava coisas importantes na nossa vida, né? Às vezes o martelo é importante para ela porque foi o carimbo do passaporte para a fazenda, né, Chico? Exatamente. É para ninguém esquecer, pô. Eu acho... A gente conversou com o Carlinhos Maia aqui no Central faz umas semanas, e ele falou assim, ó... O único conselho que eu dei para a Emily na minha vida foi o seguinte. Por favor, não vá para a fazenda. Você vai estragar a sua vida. Então, ela não tem esse apoio do Carlinhos Maia. Eu acho interessante isso aí. É, eu acho interessante ele dar essa dica sendo que um dos melhores amigos dele foi para a fazenda e saiu campeão, né? Que é o Rico Melquiades. Então, o Rico, na verdade, ele conseguiu fazer o contrário do conselho que o Carlinhos deu. Mas já na fazenda 14, outra amiga dele entrou e se lascou, que é a Deolane. Então, acho que ele esqueceu de pensar aí no Rico Melquiades, né? Exatamente. Tem uma outra dica. Tem o spoiler dos perfis da fazenda nas redes sociais, que é o boleiro. Já fez muitos gols, provocou adversários e conquistou sua torcida. E ainda tem o talento para estar nas colunas de fofoca. Eu escrevi hoje na minha coluna. Eu já sei quem é. Eu vou dar esses... Eu não sou jornalista investigativo como o Perlini, mas eu somei um por um aqui. E já sei quem é. É o Neymar. Porque ele soltou... Ah, com certeza. No fim de semana em que ele bateu os recordes de gols da seleção brasileira, ele provocou os adversários, porque ele fez o chá revelação desse político aí, esse cara aí. Fez o chá revelação, foi uma provocação para todo mundo que acha um absurdo esse cara e tal. e vive em Instagram de fofoca. Tem alguém que esteja mais em Instagram de fofoca do que o Neymar nesses últimos anos? Não tem. Então, para mim, é gabarito. Todas as dicas que tem aí é 100% Neymar. É difícil não ser o Neymar, ô Gabriel Pernic. Matou a pau. Matou a pau. Ele já está numa fase da carreira que ele já não está mais batendo aquela bola mesmo, né? Eu acho que sempre fica uma reflexão. O que eu vou fazer da minha vida? Não é mesmo? E aí, quem sabe, de repente uma vaga na Fazenda? Pode ser? Não pode? Eu acho que só fica meio suspeito, porque o cachê que a Record paga pela temporada é o que ele ganha, sei lá, em 30 segundos respirando, né? Então, não sei se a Record vai abrir mão aí de um trocado a mais para justificar a presença do menino Neymar, né? Só espero que ele... Aí eu vou usar um trocadilho bem futebolístico. Só espero que ele não caia logo na primeira roça e não caia fora do programa. Mas, ô Chico, tem algumas opções de boleiros aí, né? Que já apareceram nas listas. Então, um dos primeiros nomes eu dei lá no começo, assim, já tem uns dois meses, foi do Adson Nery, né? O Adbala. Ele já foi do Big Brother. Só que antes do Big Brother, ele jogava futebol. Só que aí, quando eu falei para uma amiga minha, pode ser o Adbala, aí essa pessoa me falou, Perlini, ele não é goleador, ele não é bom de marcar gol. Então, falei, ah, então essa dica aqui já não cabe para o Adbala. Aí, depois eu pensei no Thiago Ramos, que o Thiago Ramos também tenta ser jogador de futebol. Eu soube que ele joga na quinta divisão do futebol espanhol, tá, Chico? E ele gosta disso. Ele está na quinta divisão do futebol espanhol, o Thiago Ramos. Mas tudo bem. E aí, eu comecei a pensar, só que meus amigos falaram também, só que não, não marca gol e etc. O outro nome que está aí super em alta é o do Radamés, o ex da Viviane. E o Radamés, ele já foi motivo de uma das maiores tretas lá dentro da Fazenda, na temporada da Viviane. Não sei se você lembra de uma treta que rolou entre a Viviane e a Nicole Balls, da Viviane xingar a Nicole, falar, ah, você é puta, não sei o quê. Porque, em teoria, a Nicole Balls dava em cima do Radamés na época que a Viviane estava com ele. Então, tem uma... Assim, o rapaz, ele tem uma energia a Fazenda, não tem? Ele tem, assim, um histórico que precede ele, que fala assim, cara, tome esse contrato, vem pra cá, a gente precisa de você. É boa. E o Carelli tem isso, né? Ele gosta de render a cronologia da Fazenda. Ele é tipo o universo Marvel, assim. Tem que ter assistido a temporada 5 pra entender por que aquela pessoa é importante na temporada 15. O Carelli tem essa coisa. O Carelli verso é muito complicado. Faz sentido. Radamés. Mas ele não tá mais com a Viviane Araújo. Não. Já passou faz tempo. A Viviane, inclusive, se casou com outro rapaz. Tá grávida? Ou estava grávida? Desculpa, a Viviane. Eu não tava acompanhando a sua vida. Mas, enfim, tava grávida aí ou já teve o bebê aí com esse marido dela atual. E o Radamés é uma pessoa que... Não é meu lugar de fala. Mas esse cabelo aí do Radamés, ele comprou na mesma loja do Adbala. Tá igual o Adbala. É aquele de colar, né? É aquele de colar do cocoruto. É igual. Você já pensou em comprar um desse, Tico? Não é um lugar de fala, peço desculpa, mas legal, legal. Mas fala, desculpa, eu te interrompo. Você já pensou em comprar um desse, Tico? Eu acho que você ia causar um impacto aí se você usasse um desse um dia. Já tem problema demais. Tá ótimo. Ó, muito importante quem tá assistindo a gente. Nós estamos aqui revelando os primeiros nomes da Fazenda. Nós já temos aqui a Camila Simeone e agora o Radamés... Como é que eu não? Cara, Radamés... O Radamés do futebol. E outros nomes nós vamos falar já já. O seu like é importante. Nós estamos há 15 dias sem fazer live. Então o YouTube esquece que a gente existe. É muito importante o seu like pro YouTube lembrar. Pra ele se sentir revigorado aqui novamente. Então, por favor, contamos com o seu prestígio. Ô, Perlini, tem mais um, hein? Eu acho que a sua aposta no Radamés é boa. Mas eu vou ficar muito magoado se a Record trouxer de volta o Thiago Rampo. Eu também. Maguado. Porque assim, ó... Chega de problema. O cara, legal, fez a história dele lá no programa, mas foi expulso. Uma situação super... Porque não foi só o momento da expulsão. Ele ficou semanas com um comportamento super agressivo que não era divertido, não era engraçado. era destrutivo pra ele e era destrutivo pro programa. Então eu acho que é muito mais legal o cara ir aqui, construir a vida dele, fazer outras paradas. Porque eu acho que a pressão do reality show não é uma boa ideia. Pro Thiago Rampo agora. Quem sabe ano que vem, quem sabe em outro momento. Mas deixa passar esse momento. Eu não sei. Minha humilde opinião. Eu espero, do fundo de minha alma, que isso não aconteça. Eu acho muita perturbação pra gente ver de novo, né, Chico? É muita perturbação. Ano passado a gente já extrapolou o nosso nível de aceitação pra gente perturbada. Eu acho melhor vir uma galera que tenha pelo menos um pouquinho mais de noção. Ou pelo menos, assim, ó, que a gente se surpreenda com problemas novos. Não com uma repetição de problemas antigos, entendeu? Vamos, vamos... Eu tenho essa impressão, o Perlini. A medalhista. A medalhista é outro perfil aí que a Record publicou hoje. Olha só as dicas. Conquistou vários títulos e medalhas. Também venceu um grande adversário fora das quadras. Com discurso afiado, prepara-se para as suas cortadas. Não promete que é jogadora de vôlei. Não promete. Apesar de ter ali a fotinho, o texto não diz nada sobre vôleibol. Pode ser uma pegadinha. Tem uma outra questão que é assim, ó. Eu vi que a Kay Alves e a Kate Alves estão interagindo. Eu acho que é alguma ação publicitária junto disso para dar uma esquentada na história, entendeu? E aí tem o segundo item ali, se o Maicon puder voltar, tem a... Vencer um grande adversário fora das quadras. Fiquei curioso com isso aqui. Não sei se ela superou algum problema pessoal, sabe? Alguma questão de... Eu não sei. Fiquei curioso. Mas eu acho que não é nenhuma das duas gêmeas do vôleibol. Não sei. O que que você acha? Eu acho que não, porque já mata no primeiro tópico, né? Conquistou vários títulos e medalhas. As irmãs, elas não são conhecidas pelo talento na quadra, né? Elas não são medalhistas, elas não são jogadoras proeminentes e queridas, assim, de uma forma geral. Então, eu acho que já mata ali, né? O segundo tópico, qual que era mesmo, Michael? Por favor, só pra... Eu perdi agora aqui, eu não me lembro. Aí, ó. Também venceu um grande adversário fora das quadras. Muita... Muita gente falou que esse adversário poderia ser... Pensando na Kay Alves, né? Que muita gente falou poderia ser aquele processo que ela venceu recentemente contra o Fred Nicasso. Eu duvido que seja esse ponto. E aí, com o discurso afiado, prepara-se para as suas cortadas. E uma das coisas que a gente sabe que a Kay é ruim é com o discurso. Ela é boa em falar pelas costas e tudo mais. Mas na cara, ela dá uma tremida, ela dá uma afinada. Ela é... Cagona, assim. É verdade. Não é que é real. Não tem nada com a irmã dela. Mas saiu um perfil aí na internet falando de uma outra jogadora. Não sei se você viu esse spoiler, tipo... Não. Quem é? Falaram da Marcia Fu. Que ela já defendeu a seleção brasileira. E aí, eles pegaram um detalhe muito importante. Então, pegaram um detalhe muito importante. Porque ali na foto aparece um passaporte carimbado. Tem carimbo de Seul. Tem carimbo de alguns países que a Marcia Fu já viajou com a seleção brasileira para defender a seleção. E aí, foram recuperar a história dela também na internet. Ela venceu recentemente um câncer. E isso se aplicaria ali a história de que ela venceu um grande adversário fora das quadras. Ela, de fato, conquistou várias medalhas e títulos com a seleção brasileira. E discurso afiado, já me falaram que ela fez vários barracos dentro da seleção com as jogadoras da própria seleção por causa do temperamento explosivo dela. Então, é palpite de internet. Eu não sei se ela vai, mas se for, vai ser uma grata surpresa porque dá um refresh aí nessas listas, né? Muito legal. Achei que combinou tudo aí. Deu um check interessante. Marcia Fu. E é, porra, é um perfil diferente. Quem, porra, eu cresci vendo os jogos de Marcia Fu e, pô, legal, 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 legal. Tomara, tomara, gostei. Ela não participou de nenhum reality, né? Eu não lembro se agora eu sei na dúvida. Não, acho que não. Eu acho que não. eu acho que é legal porque vai naquela naquela linha porque lá em A Grande Conquista eles chamaram a Kelly do basquete, eles chamaram a Érica também que foi do vôlei. Então é uma tentativa de chamar uma galera aí que marcou a nossa memória aí no passado e que está à disposição para encarar esse tipo de desafio. Eu acho legal porque aí sai do óbvio. Boa, boa. Também gosto de Carelli Verso em expansão. Deixem, mandem aqui no chat, mandem aqui no chat as suas opiniões. Falaram que a Galisteu hoje à tarde falou que é alguém que tem ânimo para brigar com as cubanas e a Márcia Fu enfrentou bastante vezes as cubanas. Mas também pode ser contra a Cuba, pode ser a Ana Paula do vôlei, aquela comentarista lá de política que ela não gosta de Cuba. Pode ser. mas, ó, soltaram aqui no chat também, Chico, de repente pode ser até a Ana Moser que acabou de ficar desempregada, às vezes foi um acordo dela com o Lula e ela já tem histórico de reality na Record. A gente tem que lembrar que a Ana Moser já participou de reality da Record, não é? Então, assim, histórico, mas tem. Exato. O aprendiz. Será que ligaram para o Fufuca de última hora? Alô, Fufuca, tudo bem? A Ana Moser está indo para a Itapcirica da Sé? O senhor está fazendo alguma coisa quinta-feira que vem? Eu não sei. Tá bom. O timing é perfeito. Eu só diria isso. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. É muito importante o seu like enquanto estamos aqui discutindo essas questões fundamentais aqui no Central Splash, viu? Tem um quarto, uma quarta questão que é a âncora. Suas críticas sempre viralizaram. Seus comentários têm credibilidade. Isso não quer dizer que suas opiniões serão sempre aceitas. Eita, essa aí, quem será, hein? Quem será? Tati da WebTV. Será que é a Tati? Já que estou. Acabou de reformar a casa lá e agora vai para a Itapcirica. Será que é a Tati? Será que ela vai pegar esse cachê para dar uma reformada lá naquele deck lá dos barquinhos dela? Ou vai comprar ração de jacaré? Tem um monte ali na casa dela. Complicado. Chico, me deram alguns palpites aqui na hora que eu vi essa dica. Só que aí, enfim, tem uma pessoa que me passaram que eu não vou falar o nome aqui que esbarra nesse lance da credibilidade. Então, eu corto. Como falaram a âncora, a âncora, me sopraram aqui nossa querida Letícia Farron, nossa produtora maravilhosa, que poderia ser Raquel Ferreira Zade. Imagina se Raquel Ferreira Zade aceita entrar em A Fazenda? Olha só, ela, a Raquel Ferreira Zade, ela ficou muitos anos no SBT, né? Aí ela, depois ela foi para onde? Foi para o Metrópolis, não foi? Ela tem pouco tempo no Metrópolis e tem participado de alguns programas da CNN Brasil. Da CNN, boa, boa, ela é uma figura interessante, interessante. Já mesmo. Ela não foge do debate, a Raquel. Eu ia ficar curioso em vê-la. Mas é isso, né? Tipo, jornalista com credibilidade. Eu gosto da Raquel, eu gosto do nome da Raquel, acho que ela foi uma boa jornalista na época que ela esteve na TV e tudo mais, mas aí quando fala desse ponto de credibilidade, a minha lista reduz bastante, a Raquel se encaixaria nesse perfil ali, né? Então, pode ser que a gente se surpreenda. Verdade. Pô, interessante, cara, interessante. Estão falando aqui que o pessoal, o Eger Melo Franco falou que a Aline Ramos, o Aline Ramos, é você, Aline Ramos. Aline, tá explicado, tá tudo explicado. tudo se explica, tá bom. Cíntia Benini, a Cíntia Benini surgiu no, ela era atriz, ela fez Casa dos Artistas e aí depois ela se tornou lá a apresentadora do jornal do SBT. Interessante. Será? Será que é o comeback? Fala. Já pensou? Olha, porque ela, a Cíntia Coitada, você lembra do apelido do jornal que ela apresentava, Chico? Eu não lembro. Era o Jornal das Cochas. Você não lembra? Ah, que era o Jornal. Ela e a Annalise Nicolau apresentavam o programa de mini saia e sempre encerrava com elas cruzando as pernas simultaneamente com o foco nas coxas delas. Annalise Nicolau que também participou da Casa dos Artistas, se eu não me engano. Acho que as duas são diferentes, mas as duas lá e ficaram muitos anos no SBT. Bastante tempo lá. Ficaram. Estão falando aqui que pode ser a Regina Volpato, pode ser a Cecília Flech que saiu recentemente da Globo News. A Cecília Flech. É boa, bom, bom. Cara, legal, legal. Eu vi uns comentários aqui do povo falando da Sônia Abrão, mas a Sônia não vai, tá, gente? Posso garantir que ela não vai, não. A Sônia Abrão que o pessoal tava falando. Bom, bom. O que que o senhor sabe que nós não sabemos, Gabriel Perlin? Liga pra ela aí. É, eu tô sabendo que semana que vem. É porque ela tá na fazenda. Ela já confiou. É, ela pediu